Fala galera, beleza? Eu sou o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E um bora pra mais um X1, dessa vez de comps, beleza? Demons vs Humanos Bora ver como a gente consegue se sair aqui contra essa comp de Demons, cara Lembrando que o Meliodas e o Arthur, que são basicamente os principais das comps A gente já tá utilizando aí as mesmas quantidades de skins pra tentar ser o mais justo possível, beleza? Naquele pique, galera Primeiro fight, quem tem mais CC começa E o segundo fight, basicamente, quem não começou vai usar food de classe de combate pra começar, beleza? Bem simples, vamos lá A gente vai fazer aquela jogadinha padrão que a gente faz, beleza? Vamos no Starossa Não sei se o Ban vai conseguir matar, bora ver Espero que sim, né? Lindamente, como tem que ser Out do Ban tá na mão E o Thiago safado, ele joga com a Elisa de sub, tá? É, não é muito comum de se ver, mas enfim, é como ele joga, então o que eu posso fazer, né? Só olhar mesmo e eu bora pro fight Não morre, ah, por pouco, velho, tá bom Não morre, homem Boa Tá bom, tá bom Não morreu Bora lá Ahm Melhor, volta Cara, eu vou confiar, velho É, é que o mundo Tá ligado? Eu vou confiar Eu vou confiar, Arthur Nunca duvidei, meu jovem Nunca Respeita, Thiaguinho Respeita Respeita o homem Ai, não, eu quero bater em Arthur Ai, ai Elisa, tadinha Mano, isso Segundo fight, tá? Lembrando que eu usei Rude de classe de combate com os humanos Pra gente acabar começando Fechou? Meu Deus Veio com dois cards do Arthur Que lixo Ahm Eu não gostei Eu preferia que viesse um Do Scano, por exemplo A gente ia pegar o volt do homem, tá ligado? Ia ser só felicidade Mas tá bom Em compensação A gente vai conseguir matar o Starossa Com mais tranquilidade E se pá, marcar alguém Eu acho que Marcar não Dar uma lapada com o Ban Vai matar? Matou? É, fica à vontade Bate aí alguém Sem medo Legal Tá bom No próximo turno O Arthur já vai estar destacado Que é bom pra gente pra caramba Mas em compensação Também vocês lembram, né? Que O Rei Demônio dele Vai se destacar mais rápido, né? Tem esse pequeno probleminha Então Possivelmente o melee dele A gente vai ter que fazer Uma jogada um pouco diferente Dessa vez Pelo meus cálculos, tá? Então Será que a gente consegue Tancar o Rei mesmo? F1 Não sei Tô curioso O dano do melee Cai muito, né, véi? Tadinho Bora lá Nossa vez de brincar, hein? Tá Aqui vai ser Vocês sabem, né? Tá? Tá? O único problema aqui Que eu acho que a gente não consegue matar O Rei Demônio, tá? Eu acho E aí Vai ser punk Tancar Bate, né? Enfim, vai ser punk Mas eu vou Eu prefiro, cara Eu prefiro Me dar Lidar com o Rei Demônio Do que Lidar com o melee, tá? O melee é essa Não, bicho Vocês estão ligados, né? O melee, meu amigo O melee é absurdo Se o Arthur quisesse matar Mas ele não quis, né? Deu azar um pouco Na rei NG aqui Do nosso Arthurito Boa O melee morreu Mas agora O rei dele destacou Problemaço pra nós, cara Tinha um card do rei Coisa boa Deixa eu ver Veio de Level 3 no Arthur Bora lá Oh, o Rei Demônio Tá fraco, né, jovem? Ei Precisando de um feijão, né, meu querido? Ai, Thiago Eu te falei, meu amigo Que não tem combate humano E eu não falei pra ele Ele não acreditou em mim Jamais, cara O Demônio seu superior, cara Então tá Toma, jovem Então eu vou dar uma lapada com o Scano Pra mostrar quem é que manda Toma Toma Scano, mostra pra Elisa Tem revive, né? Tudo bem Pra morrer de novo na próxima Bora mandar aquele tchau Que a gente é gaiato Enfim, galera Esse aqui foi o fight de comps Beleza? Eu tô pensando em fazer Alguns outros aí Principalmente com esse novo método de humanos Então, imagina Humano versus arcas Outras variações também de humanos, tá? E detalhe, tá? O Thiago tinha vantagem de começar o fight, cara Que muitas vezes ajuda demais Então Ele começou A gente começou E no fim Deu humanos, mano Enfim, galera É isso aí, cara Lembrando que ele tem mais classe de combate Do que eu Na box também Faz toda a diferença, tá? Então Entendeu o que falar, tá? 1x0 pra humanos Se você tiver outra ideia de comp legal Deixa aí nos comentários Que vai sair no próximo Sei lá Talvez nessa semana E vai sair mais um fight desse aqui De comps Abraço E até o próximo vídeo Não esquece Deixa aí nos comentários Você acertou quem ia ganhar Você apostou em humanos Você apostou em demônios Enfim Até o próximo vídeo, meus humanos Fui!